O leite materno é o primeiro contato que os bebês possuem com alimentação e já é consumido nos primeiros minutos de vida O problema é que muitas mães, por qualquer motivo, não conseguem produzir o leite para o bebê que está no hospital e dependem do banco de leite com o material doado de outras mães Nesse mês de maio, a Secretaria de Saúde do Estado faz um alerta para a relevância da doação de leite que salva centenas de bebês internados nas unidades Maio é o mês de incentivo à doação de leite materno Nós comemoramos o ano inteiro, nós incentivamos a doação de leite materno o ano inteiro Mas maio é especial Maio, o mundo inteiro está trabalhando essa campanha Os bancos de leite inteiros do Brasil estão nessa campanha E o tema desse ano é Um pequeno gesto pode alimentar um grande sonho Doe leite materno E aí a gente mobiliza toda a sociedade para a importância desse ato Para a importância da doação de leite Porque o impacto na vida de um bebê que está internado numa UTI é muito grande O leite materno tem tudo o que esse bebê precisa E tem mais, que são os fatores de proteção Que vão ajudar um bebê de UTI a se recuperar O banco de leite aqui do Hospital Dona Regina Atende em média 40 bebês por dia Para essa demanda seriam necessários 300 litros de leite materno doados por mês Mas infelizmente, desde o início desse ano, as doações só atingiram 100 litros por mês E os bebês estão precisando de ajuda Em 2022, foram realizados 27.568 atendimentos individuais E 2.679 visitas domiciliares para doação de leite Pelo menos 2.713 mães fizeram a doação Para 2.023 bebês Em total, foram mais de 2.500 litros de leite coletado no ano de 2022 Mas o ideal era que o banco tivesse recebido no mínimo 3.600 litros de leite Por causa disso, a Valquíria explica a importância da doação de leite Que é um processo simples e fácil e salva vidas Hoje a nossa demanda gira em torno de 300 litros de leite por mês E a gente só consegue atender 50% dessa demanda Então a gente precisa mostrar mais para as mulheres Para as mães que estão amamentando Que ela pode doar leite E que doar leite é fácil Basta ligar aqui para nós Através do 3218 7734 Ela liga, nós fazemos um cadastro E vamos até a sua casa Ou seja, a mulher não precisa se deslocar até o banco de leite Nós que vamos até ela E aí a gente ensina como vai retirar Como vai armazenar E quando ela enche o frasquinho A gente retorna lá para recolher esse frasco Então doar leite é simples É fácil É no tempo da mulher E a gente faz de tudo para que Ela consiga realmente tirar esse leite E doar esse leite aqui para o banco de leite E aí E aí E aí Obrigado.